Ontem, na mesma posição... Não, mas quando a gente passou na vida, eu não reparei, né? Mesma posição, e o outro do outro lado, ó. Três cachorrinhos mortos por aqui. Mentira. Três por hora. Vai longe de quê? Vai longe das pedras? Zero graus, um barote. Aí tá dois e meio. É, no outro marcou...